E aí, amiguinhos do sexto ano, bem-vindos de volta aqui ao canal do Cablan. Eu sou o professor Cablan e nessa vídeo-aula vamos fazer aqui a aula 5 e 6 da página 92 do caderno Aprender Sempre, do sexto ano, certo? Ser divisor de um número natural. Objetivos de aprendizagem. Identificar e relacionar a ideia de ser divisor de um número natural e organizá-los em sequência. Compreender o significado de ser divisor de em relação aos números naturais. Resolver situações de problema envolvendo a ideia de ser divisor de um número natural. Elaborar a situação de problema envolvendo a ideia de ser divisor de um número natural. E para começar, determine a sequência dos divisores naturais de. Então, o divisor é o número que divide sem deixar restos, tá? Todos os resultados das divisões são exatos. E nesse caso aqui, ele quer apenas os positivos, são divisores naturais. A gente vai fazer o seguinte, quais são os números que divide o 32 sem deixar resto? É só você lembrar lá da tabuada, certo? Vamos fazer aqui, letrar, começar assim, divisor do número 32, tá? Assim que a gente vai fazer, colocar aqui entre chave, isso aqui, que é um conjunto, conjunto de números. Então, o 32 eu consigo dividir ele por 1. Todo número dá para dividir por 1, tá? Depois eu consigo dividir ele por 2, né? 32 por 2 vai dar 16. Consigo dividir ele por 4, porque 4 vezes 8 dá 32. Perceba que na própria tabuada já aparece os dois divisores, né? Quando você tem 1, quando você diz que 1 é divisor de 32, significa que o 32 também divide ele mesmo. Porque 1 vezes 32 é 32, certo? 2 vezes 16 é 32. Então, o 16 também divide. E assim por diante. Então, a gente vai fazer aqui, vamos devagar. Então, depois do 4, o 5 não divide, o 6 não divide, o 7 não divide, quem vai dividir é o 8. E depois do 8, o 9 não, o 10 não, o 11 não, o 12 não, o 13 não, o 14 não, o 15 não, o 16. E finalmente o 32, tá? Aqui, uma curiosidade muito interessante é o seguinte, que os extremos aqui, se você multiplicar os extremos, você vai ter sempre o resultado 32. 1 vezes 32 é 32, 2 vezes 16 é 32, 4 vezes 8 é 32, tá? Então, dá para você verificar a conta. Letra B, agora são os divisores de 45. Quem são os números que dividem o 45? Então, o 1 vai dividir todo mundo, então sempre vai ser divisível por 1, tá? Depois do 1, 2 não divide, o 3. Porque 3 vezes 15, 45. E é claro, o 5, né? Porque o número termina em 5, ele é divisível por 5. E é 5 vezes 9, não é isso? 5 vezes 9, 45. Então, aqui vai ter o 9. 9 divide também. E depois do 9 vai ter o 15. E depois do 15, o 45, tá? Se você verificar, essa chave ficou meio feio, né? Ó, pronto, a chave é bem bonita, hein? Se você verificar aqui os extremos, ó, 1 vezes 45, 45. 3 vezes 15, 45, 5 vezes 9, 45. Na letra C, nós temos os divisores de 78. Como vocês sabem, o 1 vai sempre dividir. Agora, 78 dá para dividir por 3? Vamos ver aqui, ó. Por enquanto, ainda não estamos utilizando aqui os critérios de divisibilidade, tá? Daqui a pouco, acho que a gente vai ver isso depois. Mas vamos ver se dá para dividir por 3, ó. 7 por 3 dá 2, sobra 1. 1, baixou 8. 18 por 3 vai dar 6. Não sobra nada. Então, aqui nós temos o 3. Dá para dividir que o resto deu 0, tá? Por 4, será que dá para dividir por 4? Vamos ver aqui, ó. 78 dividido por 4. Dá 1 vez e sobra 3. Baixou 8. Aqui não dá para dividir, né? 38. Não dá. Aqui tem 4 vezes 9, que é 36. Então, 4 não dá. 5 não dá. 6. Será que dá para dividir por 6? 6 dá. Vai ser metade disso aqui, ó. Então, 6 dá. Isso aqui dividido por 3, deu 26. Por 12, é. Pelo dobro vai ser metade, né? Vai dar 13. Bom, o que mais? O que mais? O que mais? 6, 7, 8. Será que por 8 dá? Por 8 não. Por 9. Vamos ver por 9. Se tem que ter 8 por 9, acho que não está na tabuada do 9 não. Deixa quieto. Por 10, 11, 12, 12, 13. Por 13 dá. Então, 6 vezes 13 dá 78. E 3 vezes 26 vai dar 78 também. E 1 vezes 78, é lógico, dá 78, tá? Verifica aí se eu não esqueci nenhum outro divisor aí, tá? Bom, aqui agora os divisores de 100. Divisor de 100. Então, o 1 sempre vai dividir. O 2, 3 não. O 4, o 5, o 6 não. O 7 não. O 8, será que dá? O 8 também não. O 10. O 10 dá. O que mais? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. O 25. O que mais? O 25, depois do 25 vai vir o quê? Deixa eu ver aqui, já dá aqui, 4 vezes 25, 5 vezes 20, 10 vezes 10. Tá, então já estamos nos 50 aqui, ó. 50 e finalmente o 100. Conta aí os divisores aí. O número 944.544 é divisível por 5? Justifique sua resposta. Não. Não, e eu vou explicar por quê. Porque para ser divisível por 5, ele tem que terminar ou em 0 ou em 5. Então, esse número aqui termina com a unidade 4. Então, não é divisível por 5, tá? Então, essa é a justificativa. Não. Bom, não porque o número termina em 4. Em outras palavras, o algarismo das unidades teria que ser ou 0 ou 5 para ser divisível por 5. Beleza? Pessoal, vamos voltar aqui nesse 1 aqui, ó. Que eu esqueci uma coisa importante aqui, ó. 78 é o número par. Então, todo número par é possível dividir por 2, tá? Então, a gente tem que arrumar aqui esse conjunto aqui. Tá faltando, né? Tá faltando 2 aqui, ó. Então, aqui. Vamos completar aqui. Se você notou isso aí, você tá atento, hein? Então, tinha ficado 1, 2, 3, 6, não é isso? Isso, 6. E depois? Então, nós temos 13, 26, 39. 2 vezes 39 dá 78. E 78. Então, desculpa aí, ficou faltando isso aí, tá bom? Vamos lá para o próximo. Complete o espaço, esse espaço aqui, por um algarismo à direita. Então, a gente tem que colocar um algarismo aqui nesses espaços vazios, tá? Para ser divisível por 2 e 5. Então, vamos utilizar aqui critérios de divisibilidade. Critérios de divisibilidade. Para o número ser divisível por 2 e por 5, ele tem que terminar em 0. Aliás, no caso, né? Para ser divisível por 2, basta que ele seja par, tá? Basta que o número seja par. Para ser divisível por 5, ele tem que terminar ou em 0 ou em 5. Para ser divisível por 2 e por 3, bom, para ser divisível por 2, o critério é que tem que ser par. Agora, para ser divisível por 3, a soma dos algarismos tem que ser o número divisível por 3. Ou seja, por exemplo, a soma desses dois aqui está dando 7. 7 não dá para dividir por 3. Então, sempre colocar um número aqui, para completar aqui, para ser divisível, a soma ser divisível por 3. Por exemplo, 7. Depois do 7, o próximo número que é divisível por 3 é o 9, certo? Então, a gente pode colocar o 2 aqui, certo? Aí, 2 mais 3 aqui dá 5, 9. Então, 9 é divisível por 3 porque a soma é divisível. 9 é divisível por 3. E também ele é divisível por 2 porque esse número é par. E também poderíamos colocar aqui, um outro, depois desse daqui, depois do 9, nós temos o 15, certo? O 15 também é divisível por 3. Então, poderia ser o número 4, 3, aqui 2 para dar 15, falta quanto, hein? Falta 6, né? 6, 2, é 4, 3, 8, 438. 8, a soma aqui vai dar o número divisível por 3, ó. Aqui deu 11, 15, exatamente. Então, poderia ser isso aqui também. Bom, aqui, para ser divisível por 5 ou por 10, basta que o número termine em 0, tá? Para ser divisível por 10, ele tem que terminar em 0. Para ser divisível por 5, aí pode terminar em 5 ou em 0, tá? Como tem que ser pelos dois, só o 0 serve aqui. Agora aqui, ó, para ser divisível por 2 e 3, lembra, o critério aqui é o mesmo, ó. A soma tem que ser divisível por 3 e o número tem que ser par para ser divisível por 2. Então, vamos ver a soma aqui. Aqui está dando 12, 14. Não, 12, 16, né? Ó, deu 16 aqui a soma. 16 não é divisível por 3, então tem que ser pelo menos o 18, né? Então, falta quanto? 16 mais 2, pronto. Esse sim é divisível por 3 e por 2, tá? Tem outro, deixa eu ver se tem outro. Aqui deu 18, o próximo seria o 24, né? Então, falta mais quanto? Mais 4, então poderia ser assim, ó. Poderia ser esse número aqui, ó. 7, 5, 4, 6. Ele também seria divisível, porque aqui nós temos, ó. 10, 15, 15, 15 com mais 7 dá 22, não, peraí. Fiz a conta errada. Então, aqui tem que ser quanto? Aqui está dando quanto aqui? 16, né? 16 tem que dar 24, né? 18 já está ali, ó, 24. Então, falta 8 aqui, 8. 8. Não é isso? E aí dá 24. Aqui deu 12. 12 com mais 5, 17. 17 não, 19, né? 19 com mais... Oxi. Aí, aí, peraí. Tem que somar aqui, ó. 12 com mais 4, deu 16. Com mais 8, 24 mesmo. Bom, agora aqui, ó. Para ser divisível por 3 e 4. Então, aqui para ser divisível por 4, os dois últimos algarismos juntos, né? Tem que ser divisível por 4. Por exemplo, tem que formar um número que seja divisível por 4. Por exemplo, 16. Então, 16 é divisível por 4. Vamos ver se a soma dá o número divisível por 3, ó. Aqui deu 4, 10, 18. 18 é divisível por 3, então, beleza, certinho. Vamos pôr só 1 mesmo. Para ser divisível por 2, 3, 5 e 10. Para ser divisível por 2, tem que ser par. Para ser divisível por 3, a soma tem que dar o número divisível por 3. Para ser divisível por 5, tem que terminar em 0 ou 5, né? Para ser divisível por 10, tem que terminar em 0. Então, o único que pode ser aqui é o próprio 0, né? Vamos ver, ó. Aqui dá 12, é divisível por 3. Se eu colocar o 0, vira um número par, é divisível por 2. 0, dividido por 5, é por 10. Então, tá aí. Critérios de divisibilidade, tá? Com essa atividade aqui, ó, não é suficiente para você ter memorizado esses critérios, tá? É legal você procurar aí na internet ou no livro esse assunto aí, que é muito importante aí para a gente facilitar na hora de resolver as contas, hein? De divisão. Às vezes nem é divisível, então você nem perde tempo fazendo conta. Leia a seguir as regras do jogo caça-divisores. Quantidade de participante. 2. O primeiro jogador marca seus números... Ah, esse aqui é um joguinho, hein? Tá, vamos ver se dá para fazer. Marca seus números com 0, com bolinha, né? Um com bolinha, outro com X. O primeiro jogador escolhe um número marcando um X. O segundo jogador marca o 0, os divisores do último número marcado pelo adversário e mais um novo número. Cada jogador só poderá marcar um número uma única vez. Um jogador não poderá marcar números após ter passado sua vez. A partida termina quando todos os números são marcados. Os pontos de cada jogador são a soma de todos os números que ele marcou. Quando terminar a partida, vence quem tiver mais pontos. Observação, ao invés de marcar o tabuleiro com X e Y, Geremos utilizar tampinhas de refrigerante coloridas. Na cor branca e vermelho, por exemplo. Tá, então vamos supor que eu seja... Eu seja o primeiro jogador, né? Então eu vou marcar. O primeiro jogador marca tal. Beleza, o primeiro jogador escolhe um número marcado com X. Bom, vamos simular aqui um jogo, então. Eu vou marcar 10. Então o meu jogador teria que marcar os divisores de 10. Então ele vai marcar o 2, o 5, o 2 e o 5. Certo? E marcar um novo aí. Tem que marcar o 2, o 5 e um novo número. Então eu vou marcar aqui, ó. O 6. Ops, eu sou o X, né? Vou marcar o 6, tá? Aí você, no caso, o outro jogador tem que marcar os divisores de 6. Então que é o... Esse... Só, né? Porque o 2 já tá marcado. Beleza, agora eu tenho que marcar mais um pra você, ó. 19. 19 não tem divisor, porque ele é o número primo. Então passa a vez. Agora o outro aqui vai marcar 20. Caramba, é um X, né? Aí eu vou marcar os divisores de 20, ó. 4. 4, o que mais? O 10 já tá, não pode. Só 4, né? É 4, 5. São os divisores de 20. Então eu tenho que marcar agora o número. Depois que eu terminei de marcar os divisores, eu marco o número. Aí agora eu vou marcar os divisores de 21, que é o 7. 37, 21. Só tem esses dois, né? Beleza, agora eu vou marcar um número. O 15. Aí eu vou marcar os divisores de 15, que é o 3. O 5 já tá marcado. Então não dá. Eu vou marcar um outro. Aí você vai marcar o quê? Os divisores desse número, que é o 11. E assim por diante. Só, né? Tem um 11, né? Eu vou marcar um outro agora. Aí beleza. Aí eu vou marcar os divisores de 25. Aí não tem nenhum, porque já foram marcados. E aí eu tenho que marcar um outro aí. Qualquer. Eu marquei esse. Aí você vai marcar os divisores desse, que é o quê? 13. O que mais? Só, né? Porque os outros já estão marcados. E eu tenho que marcar um outro agora pra você. Esse aqui. Esse aqui é primo. Então, não tem. Aí eu vou marcar agora, ó. O 24. O 24 tem divisor, que é o 8, 12, né? Então você vai marcar os divisores. 12. O 8 já tá. O 8 não tá não. Tem que marcar o 8. O 8, o que mais? E assim por diante. Então, e agora você marcou os divisores? Você vai marcar o número. 17. Marcou o número que não tem divisor. Então, eu me ferrei porque não tem divisor. Agora eu vou marcar um outro número. 18. O 18 tem divisor. Aí você vai marcar os divisores do 8. É o 9, né? Só. O 18 tem o 9, o 3, que já tá marcado. Eu vou marcar um outro número aí. Você marcou os divisores. Agora você tem que marcar um outro número. 34. Divisor de 34 é o 17, né? 17 tá marcado? Já tá. Então eu tenho que marcar um outro número. Tô pôndo um X aqui, mas é bolinha, mas é X, hein? Opa. E assim por diante. Então esse é um joguinho aí bem chatinho, mano. Mas você tem que fazer o que? A estratégia aqui, pra você marcar, pro seu adversário marcar menos pontos, você marca os números primos. Se você marcar os números primos, seu adversário não tem como marcar divisor, porque não tem divisor, né? Beleza? Essa é a dica aí. Registre o que você observou durante o jogo. É, não sei. O que você observou? Elabore uma situação ou problema que envolva a ideia de ser divisor de um número natural. Bom, aqui a resposta é pessoal, mas ó, vamos ver se esse problema aqui dá pra fazer, ó. Marcelo tem 46 carrinhos e 60 bolas e deseja doar esses brinquedos. Fazendo kits. Fazendo kits com bolas e carrinhos, quantos kits iguais ele consegue formar? Então aqui pra ficar melhor ainda, ó, vamos falar assim, que ele tem que ter a mesma quantidade de carrinhos e bolas em cada kit. Então quantos kits ele consegue formar? Tem que ter a mesma quantidade de carrinhos e bolas, tá vendo? Então é isso, vejo vocês no próximo vídeo aí, tamo junto, hein? Se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha. E aí, amigo, gostou do vídeo? Se você gostou, se você curtiu, quer aprender muito mais, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixe seu like. Também segue o professor lá no arroba pro cablan, tá certo? Ajuda o pro, é nóis, tamo junto, até a próxima.